Vamos falar de música, porque hoje tem show de aniversário de 11 anos, minha gente, da banda Geo Rocks, lá em Ananideua. E quem vai conversar com a gente agora é o vocalista, o Luciano Lima. Cadê o Luciano? Luciano, uma boa noite! Obrigada, meu amigo, pela tua participação aqui com a gente no Jornal Cultura. Me conta, como é que tá o coração, a expectativa pra esse show de hoje? Tem um gostinho especial, né? É um show diferente, é um show de comemoração. Boa noite, minha querida, tudo bem? Boa noite a todos os espectadores e espectadores. Espero que todo mundo esteja assistindo aí o jornal pra curtir mais tarde a nossa festa aqui no Black. Uma festa de muita música, muita novidade legal aqui, um show maravilhoso. São mais de sete horas de música pra todo mundo curtir e se esbaldar aqui. Agora, Luciano, dá-se um spoiler pra gente do que vai ter nesse repertório hoje. Então, a gente tá fazendo uma viagem nos anos 80 e 90, que é a nossa identidade, né? Do pop rock internacional ao nacional. São vários convidados da nossa música e paraense, inclusive de várias vertentes, não só do rock. Tem gente que vem do brega, tem gente que vem do reggae, até o pessoal do sertanejo tá vindo aí pra gente cantar junto. Então, a gente não... é uma pluralidade musical, né? A gente resolveu adotar isso esse ano. Unir um pouquinho mais a classe, né? Diversificar um pouquinho mais. E a gente tá preparando muita coisa legal pra essa noite. Agora, me diz uma coisa. A gente tá falando de um aniversário de 11 anos de história. E o aniversário, é claro, é inevitável, quando a gente chega em um marco como esse, de 11 anos de carreira, de atuação da banda, não fazer, né, uma lembrança, uma memória do que foi essa construção. O que que pra ti foi significante nesses 11 anos? Ah, sem dúvida, a persistência, né, no que a gente acredita, no que eu acredito. Não só eu, como todos os meninos da banda, né, a gente tem uma vontade imensa de fazer valer a pena esse amor pela música que a gente tem, todos nós temos em comum. Mostrar a nossa identidade, a nossa verdade musical e passar isso com muito amor, né? Eu acredito que a gente cativa mais o público por essa entrega no palco, por dar tudo que a gente tem mesmo pro nosso público, pra que eles vêm, saem de suas casas pra curtir uma noite e voltem assim, estasiados de tanta alegria e diversão que eles possam ter alcançado. É, com certeza. E olha, Luciano, aproveitar esse último momentinho aqui, vamos fazer o convite pessoal que tá assistindo o Jornal Cultura pra ir no show hoje? Eu tô aqui do lado, eu tava lá dentro, né, vendo os últimos ajustes, né, e todo mundo convidado, né, pessoal, a partir das 21, aqui no Black Pub, na Cidade Nova, Arterial 18, a Casa do Rock Ananindewa, pra curtir os 11 anos da banda Geo Rocks e vários convidados, entre eles Aline Alves, Marcelo Cauágio, Bala do Zona Rural, enfim, um pessoal super da pesada aí pra gente curtir e se divertir bastante essa noite. Com certeza, tá feito o convite, então obrigada, viu, meu amigo, pela entrevista. Obrigado, minha querida. A gente vai te deixar aí trabalhar, que eu sei que deve estar cheio de coisa pra fazer por aí. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.